Os alunos já andam assustados. A situação sempre se repete e se tornou algo vulnerável. Alguns seguranças ficam até por aqui rondando, mas é um ou dois. Muito assim, não tem muita presença deles aqui. Às vezes eles estão aqui, acontece uma coisa lá no final da universidade. Além de ser difícil de identificar quem é o assaltante, né? Sim, sim. Às vezes eles entram aqui de moto, saem, ninguém percebe. Isso, pode parecer com qualquer estudante que esteja aqui. Seja nas paradas de ônibus ou mesmo nos corredores da instituição, o risco parece ser o mesmo, principalmente nesse período em que a universidade passa por uma greve geral. Diante disso, a reitoria já abriu uma licitação para a aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico, que vão ajudar na identificação dos criminosos que assaltam e arrombam a Universidade Federal do Biauí. Todo dia nós estamos buscando uma estratégia para ver se evita isso e mantém o patrimônio da universidade intacto, como também a população docente e discente, que é o grande patrimônio da universidade. Há uma recomendação do magnífico reitor para que isso seja feito com a maior presteza possível, no menor tempo possível, para que evite esse tipo de problema aqui dentro da nossa universidade. Atualmente, a Universidade Federal do Biauí, em Teresina, possui 68 homens do quadro efetivo fazendo a segurança da instituição, mais 140 homens terceirizados. Todos trabalham em conjunto e em escala de plantão, que agora está sendo reforçada para coibir a ação desses criminosos. O elemento que estava assaltando aqui na química, que nós estamos aqui à frente, ele já está preso. O reitor se reuniu com todas as polícias, com a segurança que faz a universidade, e por conta dessa ação conjunta, esse elemento está preso, certo? Reconhecido pelos alunos da química, das ciências contábeis, enfim, foram mais ou menos uns 12 alunos que reconheceram esse elemento que estava assaltando aqui no CCN.